Juninho Rocha Você errou quando pediu pra escolher você, o aviola e o gado E o seu futuro se der bem e virou patrão, e hoje tá estourado Que ironia, né? Que ironia, né? E hoje eu tô no faredão Você tá curtindo o meu sonho e tá querendo eu, e tá querendo eu E hoje eu tô no faredão Você tá curtindo o meu sonho e tá querendo eu, e tá querendo eu E hoje eu tô no faredão Você tá curtindo o meu sonho e tá querendo eu, e tá querendo eu E hoje eu tô no faredão Você tá curtindo o meu sonho e tá querendo eu, e tá querendo eu Chega pra cá, bem bom, cá, eu gosto Juninho Rocha, que prazer, tamo junto, meu filho Você não quis, né? Aceitar a vida de um vaqueiro que virou cantor Você pensou, né? E machucou o vir que de um adulto não era mulher Você errou quando pediu pra escolher você O aviola e o gado E o seu futuro se deu bem e virou patrão, hoje tá estourado Que ironia, né? Que ironia, né? E hoje eu tô no faredão e tá curtindo o meu sonho e tá querendo eu, e tá querendo eu E hoje eu tô no faredão Você tá curtindo o meu sonho e tá querendo eu, e tá querendo eu E hoje eu tô no faredão e tá curtindo o meu sonho e tá querendo eu, e tá querendo eu E hoje eu tô no faredão e tá curtindo o meu sonho e tá querendo eu, e tá querendo eu Juninho Rocha e Gael Costa, não fizeram o que o povo gosta Tamo junto, meu irmão! Tô lá!